Música nova de Pelérico Ferrado, não sei se vai sair não, viu? Uma hora dessa aqui. De repente, aqui nós é patrão, a pegada é forte, tem muita pressão, quando eu te pegar, cê vai perder o chão, vai ficar pirada, toda alucinada de tensão. Música Música Agora as palmas nem dão a mão, hein? As palmas vieram antes da hora, né? Não, vem certo agora, é, já vem assim mesmo. Bom, Pedro, Henrique, Fernando, o pessoal tá ligando pra gente aí, infelizmente não podemos atender, somente mensagens, né? Já falou que é só mensagem! É pra você ver aí, rapaz, o telefone de ligação, passa aí pra informação. Fala aí o telefone pro povo ligar. Fala aí, 996-6282. Não, nada a ver com isso aí, cala a porra. É o 998-161-178. Aí, ó, valei. Não, nada a ver com isso aí. Anotou aí, ó, 998-161-178, pra você participar aqui da Rádio Nova Era. E pra mensagens, pode ser o telefone do Marius Corrêa, 964-344-60, pra você sessenta, quer dizer, pra você participar com a gente aí. Pedro Henrique e Fernando, pra você já, o Pedro Henrique. Oi? Faz tempo já dupla. Vai fazer, agora em 2013 a gente completa seis anos de carreira. Seis anos de carreira. Seis anos. Começamos... Esse tempo todo aí, passou o brasileirão todo? Ah, a gente já rodou bastante, viu? A gente começou lá no interior do Mato Grosso, né? Ah, é? Uma cidade de Mato Paranaita, depois a gente foi pra Cuiabá, ficamos três anos em Cuiabá, né? E agora tem, vai fazer dois anos que a gente tá morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso. Só de residência já mudando bastante, viu? É, a muda mesmo mesmo. Tem que mudar, né? Mas graças a Deus, essa mudança, ela foi necessária, né? A gente se obrigou a mudar pra poder ficar mais perto de onde a gente tá fazendo o show, que é o estado do Paraná, o estado de São Paulo, agora Minas, Goiás. Então, por isso que a gente tá morando ali. O CDzinho, os CDs, a gente tá o segundo ou o primeiro? Esse CD aqui é uma coletânea, na verdade, né? Nós temos três CDs de trabalho, de carreira, e aí a gente resolveu agora fazer uma coletânea de tudo que mais tocou até hoje. Todas as músicas mais conhecidas, que mais tocaram na rádio, que a galera mais se identifica. E a gente fez essa coletânea aqui. Toda vez que a gente lançou a música, a gente enxerga aqui nesse CDzinho pra distribuir pra galera. Pedro Henrique, tá aqui pedindo. Alguém do 966444, mais algumas dezenas, dá pra falar o 9664, isso é perigoso, né? Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação, ele pede a sua mulher e deita no seu colchão, ele usa seu chinelo, seu pijama amarelo, faz amor com seu negócio e sua mulher é de divórcio. Ele toma banho quente, usa sua vasta de dente, você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega velha, libera o amor creia, você não tem nem noção de como é. Afoga o ganso, afoga o ganso, afoga o ganso, afoga o ganso. Esse ganso tá meio estranho, tá? Esse ganso, esse ganso ele tá de ressargo, tá cansado. Esse ganso tá meio estranho demais. Hoje é terça-feira só, não deu tempo de recuperar não da pija do rádio. Deu tempo não, o ganso tá meio, oi, espessoçado, terça. Já tocaram lá. Já tocamos lá, né? Pertinho. Já foi, já foi. Próximo show agora é? Sábado. Sábado já tá em Colorado. Sábado em Colorado, Pedro Henrique e Fernando, atenção do Razão, prestando a região, todo mundo convidado aí pro show, os assos do Pedro Henrique e Fernando. Sábado em Colorado, aí no próximo sábado dia tem outro.